Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite do IDP para participar deste 13º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. É um privilégio para mim poder dialogar com tão grandes especialistas na área de Direito Constitucional e também poder falar para um público tão seleto. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o professor Álvaro Tialini, também o professor Ocker Dupper, ao qual peço desculpas novamente por ter interrompido a sua palestra, não sabia que sua excelência já havia iniciado. Cumprimento também o professor Reinhard Zinger e também o professor Carlos Miguel Herrera. Eu tenho como tema, espero manter-me dentro do limite de horário, um tema bastante tormentoso, que é o ativismo judicial e os direitos sociais. É um tema sobre o qual os especialistas ainda não chegaram a qualquer conclusão definitiva. Mas eu peço licença para iniciar fazendo menção a um livro recentemente publicado e que já se tornou um clássico, tanto da ciência política quanto da ciência do direito, que é justamente o livro chamado, intitulado A Era dos Direitos, que na verdade é uma coletânea de textos e de entrevistas do grande jus filósofo Norberto Bobbio, recentemente falecido. E neste livro há uma entrevista muito interessante deste grande professor italiano, em que um jornalista pergunta a ele quais eram as três características do mundo contemporâneo que mais o preocupavam. E disse então Norberto Bobbio que eram três as características que lhe causavam até um certo transtorno emocional. Em primeiro lugar, era o aumento incontrolado e cada vez mais rápido da população mundial. Em segundo lugar também, no mesmo sentido, a degradação crescente do meio ambiente. Em terceiro lugar, a proliferação dos meios de destruição em massa. O jornalista, então, tanto quanto estupefacto, perguntou ao grande professor se neste cenário cinzento ele não via algo de positivo que pudesse transmitir às futuras gerações. Então Norberto Bobbio disse, sim, eu vejo que há uma coisa muito positiva, que é a crescente importância atribuída, tanto no plano nacional, quanto no plano internacional, aos direitos humanos fundamentais. E para ele, Norberto Bobbio, isso representaria um verdadeiro progresso moral da humanidade. Então, para Bobbio, nós estaríamos ingressando na era dos direitos. E, evidentemente, nós estávamos no final do século XX, estávamos nos albores do século XXI, e o grande just filósofo italiano preconizava, então, que estávamos ingressando numa nova era, na era dos direitos, daí o título do livro que enfecha essa coletânea de artigos e livros de Bobbio. E, evidentemente, o grande ator, o grande protagonista da era dos direitos, que se inicia definitivamente no século XXI, é o poder judiciário. No século XVIII, o protagonista do cenário político, social, era o legislativo, porque vivia-se no Estado mínimo, o Estado jandarme, o Estado policial, o momento em que imperava a filosofia dos fisiocratas franceses, laissez-faire, laissez-passer, le monde, va de lui-même, portanto, o Estado abstia-se de interferir na realidade social e econômica. O legislativo imperava, portanto, agia dentro daquela sua cronologia lenta e tradicional, sem que nada mudasse, sem que houvesse maior impacto no tempo das decisões. No século XX, que é o século do Estado social, do Estado intervencionista, do welfare state, um século que testemunhou duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que praticamente ou quase destruíram o planeta, a Guerra Fria, o equilíbrio do terror, a globalização, sobretudo no campo econômico, o grande protagonista foi o poder executivo. É aquele que tinha as rédeas na mão, aquele que tinha o controle do caixa, do orçamento. O século XXI, como disse, é o século do judiciário. O judiciário é o grande ator, é o grande protagonista, porque, no século XXI, a grande atribuição do poder judiciário não é mais como no século XVIII ou no século XIX, a solução de conflitos interindividuais ou intersubjetivos. A grande tarefa do poder judiciário no século XXI é dar concretização, é dar efetivação aos direitos fundamentais que estão consignados não apenas nas constituições e nas leis internas de cada Estado, mas também em inúmeros documentos e tratados internacionais. E direitos, evidentemente, compreendidos nas suas várias gerações ou várias dimensões, como prefere dizer o professor Paulo Bonavides, primeira geração, segunda geração, alguns já falam numa quarta geração. Primeira geração são os direitos que resultaram das lutas dos homens contra o absolutismo. Basicamente, dessas lutas resultaram o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Direitos estes amplamente compreendidos, evidentemente. O direito à vida, não apenas o direito de viver e permanecer vivo, mas o direito à incolumidade física, o direito a não ser torturado, por exemplo. O direito à liberdade ou à liberdade, não apenas a liberdade de ir e vir, de entrar e sair do país ou nele permanecer, mas a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de reunião, a liberdade de associação. O direito à propriedade, não apenas a propriedade imóvel, mas a propriedade imóvel, a propriedade não apenas material, mas também a propriedade imaterial. O direito a ter direitos, por exemplo. E um outro direito absolutamente fundamental que surge nesse contexto, que é o direito à participação política. Os direitos de segunda geração já surgem em um outro contexto, na passagem do século XIX para o século... do século XVIII para o século XIX, em que se sente com todo o impacto a Revolução Industrial, que consiste na aplicação da máquina a vapor aos processos produtivos, momento em que surge na história uma nova classe social, que é exatamente o proletariado e também a burguesia industrial, classes antagônicas, que protagonismo o embate entre o capital e o trabalho, e neste momento novos direitos surgem, não mais relacionados a um homem ideal, abstrato, concebido pelos jus naturalistas e contratualistas do século XIX, mas um homem real, situado, um homem com necessidades concretas. Surge então o direito ao trabalho, o direito à proteção do homem e da mulher no trabalho, o direito à educação, à saúde, o direito à previdência social, o direito à habitação, o direito de acesso à cultura, enfim, são chamados direitos sociais em contribuição aos direitos individuais da primeira geração. Os de terceira geração já, por sua vez, surgem em um outro contexto ainda. Surgem, aparecem em meados do século XX, momento em que o mundo já sente os primeiros bafejos do processo de globalização, em que o homem toma consciência de que não vive só no planeta, que, na verdade, vive numa pequena nave espacial perdida no universo, com recursos limitados, e que o destino de todos, de cada um, está ligado ao destino dos demais integrantes da humanidade. Surgem, então, os direitos chamados de solidariedade ou fraternidade. São os direitos múltiplos, mas, basicamente, inseridos nos documentos internacionais, o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente sadio, o direito à manutenção do patrimônio comum da humanidade, etc. São direitos que dizem respeito muito mais do que ao indivíduo, muito mais do que a uma classe setorizada, são direitos que dizem respeito a toda a humanidade. Mas, atualmente, proteger os direitos fundamentais significa, antes de tudo, uma prestação jurisdicional célere. Por quanto justiça que tarda é justiça que falha, como diz o antigo adagio, o antigo provérbio jurídico. E não é por outra razão que a emenda constitucional 45 inseriu no artigo 5º da nossa Constituição um novo direito fundamental, no inciso 78, que é exatamente a duração razoável do processo. Mas existem dificuldades para esta prestação jurisdicional célere. Em primeiro lugar, existe, ocorre, aquilo que o sociólogo português Boaventura Sousa Santos chama de explosão de litigiosidade. Explosão de litigiosidade. O que é isso? O homem comum, o homem do povo, o cidadão, passa a descobrir que tem direitos. Isso não existia no século XIX, XVIII, XIX, ao longo de todo o século XX. É uma coisa nova. O cidadão percebe que tem direitos, percebe que pode buscá-los no judiciário com grandes chances de êxito. É um problema. O judiciário fica, evidentemente, soberbado. E, de outra parte, a nossa Constituição, a Constituição cidadã, que se referia o grande tribuno e parlamentar, Ulisses Guimarães, na verdade, escancarou as portas do judiciário aos juridicionados, ao cidadão comum. Em primeiro lugar, temos que fazer alusão ao chamado princípio da universalidade da jurisdição que está consignado no artigo 5º, inciso 35, da nossa Carta Magna. segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída a apreciação do poder judiciário. O que significa isso? Alguém que tem alguma controvérsia, antes mesmo de lançar a mão da mediação, da arbitragem, da conciliação, ou esgotar as instâncias administrativas, se tiver um litígio com o Estado, ele vai direto para o judiciário reclamar uma prestação jurisdicional. De outra parte, a nova Constituição, a Constituição de 88, colocou à disposição do cidadão uma série de novos instrumentos para acessar o judiciário, natureza processual, como o mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, ação civil pública, a legitimação da sociedade civis para ingressar em juízo em prol de seus associados, o fortalecimento do Ministério Público, fenômeno impressionante que também fez com que se alavancasse a busca dos direitos fundamentais no poder judiciário, ampliação dos legitimados para propor ações de inconstitucionalidade por omissão ou por ação, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento ou de preceito fundamental. são novos instrumentos que estão à disposição do cidadão. De outro lado, também, o judiciário abandonou a sua hermenêutica tradicional na qual o direito era extraído a partir de regras jurídicas apenas, mas o judiciário passou a extrair o direito também a partir de princípios, programas de ação ou diretrizes para o Estado. Hoje, a doutrina e o judiciário entendem que todo princípio tem nele contido um mínimo de eficácia a qual é preciso dar concreção. O judiciário brasileiro, por exemplo, passou a tirar consequências práticas dos princípios constitucionais. O princípio republicano, federativo e democrático, que está escrito logo no artigo primeiro da nossa Constituição, dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Vejam, senhoras e senhores, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, baseado nos princípios agasalhados no artigo 37 da Constituição, sobretudo o princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade, editou a súmula número 13 que proíbe o nepotismo nos três poderes. Eu tive a honra de redigir esta súmula vinculante e ela foi desenvolvida a partir de uma ação de descumprimento de preceito fundamental e também de um recurso especial, primeiro de relatoria do ministro Brito e o segundo de minha relatoria, em que se entendeu que para aplicação dos princípios da moralidade, da impessoalidade na administração pública, não é preciso lei nenhuma. Elas decorrem diretamente deste princípio. por isso que a Suprema Acordo do País pôde editar esta norma. E o judiciário, sobretudo em estado pelo Ministério Público, passou a decidir, e agora venho, já me encaminho para o cerne do nosso tema, passou a decidir sobre questões que antes estavam reservadas aos demais poderes. Passou a decidir questões que estão inseridas no campo das políticas públicas. Reservadas aos poderes legislativos, mas sobretudo ao poder executivo, passou a atuar na área da saúde, na área da educação, do meio ambiente, do consumo, da proteção dos idosos, das crianças, dos portadores de necessidades especiais, etc. Isso tudo aumentou em muito a atuação ou protagonismo do poder judiciário e muitos observadores, muitos especialistas passaram a imaginar que o tradicional princípio da separação dos poderes estaria rompido ou superado por esta atuação. O Supremo Tribunal Federal, em particular, ficou extremamente fortalecido, além de todos esses instrumentos que a Constituição já havia colocado à sua disposição, com mais outros dois instrumentos que são exatamente a repercussão geral e a súmula vinculante. Mediante a repercussão geral, como todos nós sabemos, o Supremo hoje, ao invés de examinar todos os recursos que lá aportam, pode escolher aqueles que entendem que tenham repercussão geral, ou seja, um impacto maior do ponto de vista político, econômico, jurídico ou social, deixando de lado as questões que digam respeito meramente às partes litigantes, a direitos intersubjetivos. E estas decisões, evidentemente, vinculam os tribunais inferiores no que diz respeito a questões análogas, a questões idênticas. E também as súmulas vinculantes que o Supremo Tribunal Federal, após decisões reiteradas em matéria constitucional, pode editar súmulas que vinculam o poder executivo e o poder judiciário como um todo. Evidentemente, não vincula o poder legislativo, porque o poder legislativo, ele representa a soberania popular e pode até superar uma súmula vinculante. independente. E, mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir temas da mais absoluta relevância em face da incapacidade ou da inapetência dos demais poderes para resolver certas questões. Passou o Supremo Tribunal Federal a pronunciar-se, por exemplo, sobre a cláusula de barreira dos partidos políticos, a verticalização das coligações partidárias, a questão da fidelidade partidária, a greve dos servidores públicos, os limites às pesquisas científicas, como ocorreu no caso das células tronco-embrionárias, o regime das terras indígenas, o uso de algemas, o direito de apelar em liberdade, a vigência de incentivos fiscais, etc. São temas polêmicos, que não são e não foram resolvidos pelos demais poderes e caem em colo do poder judiciário, do Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros têm que dar uma solução porque o judiciário não pode negar a prestar a jurisdição. Mas voltando ao tema dos direitos sociais e já me encaminhando para o término da minha intervenção, eu gostaria de dizer que hoje os doutrinadores e o Supremo Tribunal Federal e a justiça de modo geral partilha do entendimento que é veiculado dentre outros especialistas ou especialistas pela professora Ana Paula Barcelos que se abebera nas lições de Robert Alexi, o grande constitucionalista alemão, segundo o qual o pensamento todo o ordenamento jurídico teria ou conteria um núcleo essencial de direitos que corresponde a um mínimo existencial que forma um plexo de direitos subjetivos que podem ser aplicados pelo poder judiciário sem que se cogite de qualquer transgressão ao princípio da separação dos poderes esses direitos são ou seriam indispensáveis à dignidade humana e num processo ou num exercício de sopesamento de princípios constitucionais eles superariam todos e quaisquer outros valores inscritos na própria carta magna e dentro dessa linha de entendimento o Supremo Tribunal Federal tem prolatado ou confirmado certas decisões judiciais para o fornecimento de remédios para tratamentos médicos e acesso à educação deixando de lado ou desprezando até diria eu as implicações financeiras e até aquela barreira que tradicionalmente é chamada de reserva do possível o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário muitas vezes em situações digo verdade excepcionais tem afastado a reserva do possível cito três exemplos rapidamente um deles do coordenador científico desse evento que foi expresso no agravo regimental na suspensão de tutela antecipada 175 do Ceará que foi relator do ministro Gilmar Mendes em que se determinou o fornecimento pela rede de saúde pública a um determinado paciente de um medicamento para tratar de uma doença neurodegenerativa eu mesmo como desembargador e fui desembargador muitos anos em São Paulo em agravos de instrumentos sobretudo muitas vezes eu superei impedimentos os obstáculos que a rede pública de saúde estabelecia ou colocava antepunha aos doentes terminais de AIDS determinando o fornecimento desse medicamento sob pena até de perecimento do postulante do jurisdicionado há um outro exemplo também muito interessante um acordo de grande densidade que se consubstancia no agravo em recurso especial 410 715 de São Paulo esse de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes em que se decidiu que o município deveria fornecer creches e pré-escolas para crianças até 6 anos porque é obrigação do estado prover a educação das crianças e permito-me também trazer como último exemplo uma decisão que o Supremo tomou a partir de um acórdão por mim relatado no recurso extraordinário 571 de Goiás em que se proibiu a taxa de matrícula nas universidades públicas e essa decisão transformou-se inclusive numa súmula vinculante a súmula vinculante número 12 proibindo definitivamente que nas escolas públicas se cobrasse a taxa de matrícula e qual foi o cerne qual foi o fundamento qual foi o âmago que argumentativo dessa decisão é que o estado é obrigado pela constituição a garantir a educação pública sobretudo em todos os níveis em todos os níveis inclusive no nível superior evidentemente com tais decisões o Supremo Tribunal Federal não está dando um cheque em branco para os magistrados do país nem sinalizando que é possível sempre e a todo custo superar quaisquer barreiras orçamentares ou a reserva do possível mas diz sim que em casos pontuais quando se trate de direitos constitucionais específicos sobretudo aqueles relacionados a saúde educação ou direito fundamental à vida é preciso sim e é possível e até necessária intervenção do poder judiciário é claro que o judiciário não pode fazer tábula rasa ou vistas grossas ou mostrar-se cego ao princípio da reserva do possível mas a verdade é que a reserva do possível não pode ser como dizem os doutrinadores encarada de forma igual semelhante nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como nos desenvolvidos porque nos países desenvolvidos nós temos primeiro uma distribuição de renda mais simétrica em segundo lugar políticas públicas mais universalizadas em terceiro e em último lugar nós temos controles sociais mais efetivos a própria sociedade controla a distribuição dos recursos públicos sem ter que bater a porta do poder judiciário de qualquer maneira penso eu e acho que isso é um certo consenso pelo menos no estágio atual do desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência no campo da ação do judiciário nos direitos sociais é preciso que essa intervenção se dê segundo três critérios em primeiro lugar é preciso que o judiciário esteja no caso garantindo um padrão social mínimo ao cidadão e nunca um plus o judiciário não está aí para garantir um plus um excesso mas aquele mínimo existencial necessário em segundo lugar que a pretensão dele não possa ser alcançado por outros meios que a única saída a única fórmula é o recurso ao judiciário em terceiro lugar que a necessidade a ser atendida seja inadiável o judiciário tem que agir sob pena de perecimento do direito e finalmente que o impacto da decisão sobre o orçamento não ultrapasse os limites do razoável do razoável agora no tocante ao impacto no orçamento a razoabilidade deve ser apurada caso a caso e o juiz pode adotar saídas criativas como por exemplo a fixação de prazos mais dilatados e compatíveis com o processo de elaboração orçamentária de qualquer maneira agora já estou finalizando eu entendo que nós devemos evoluir de um modo geral para fazer com que a intervenção do poder judiciário se dê a priori não a posteriori se dê no próprio processo de orçamentação em um momento em que se aloca as verbas para uma determinada destinação e essa alocação de verbas do orçamento a meu ver tem que ser feita de acordo com os princípios constitucionais com a destinação que a constituição estabelece esse é o momento ideal para intervenção do poder judiciário de repente um determinado governo propõe que se utilize as verbas públicas em gastos suntuários deixando a saúde e educação de lado por exemplo ou outras obras prioritárias de caráter social de qualquer maneira eu observo que a chamada judicialização da vida social em todos seus aspectos que eu prefiro chamar de protagonismo do poder judiciário pelas razões que eu enunciei no Brasil como diz o iminente professor Roberto Barroso é um fato é uma circunstância que decorre do modelo constitucional que nós adotamos e não é ela não decorre de um exercício deliberado de vontade política do judiciário de ingerir nos demais poderes porque senão estaríamos diante daquilo que se chama ativismo judicial e que a meu ver é algo condenável talvez nós estejamos na antevéspera de um rearranjo institucional superando a tradicional teoria da tripartição do famoso barão de Montesquieu Labred elaborado no século 18 mas talvez seja chegada a hora de termos uma colaboração maior uma cooperação maior entre os poderes sobretudo nessa era de direitos da qual nos falava Roberto Bobbio muito obrigado aplausos e aí e aí Obrigado.